Mas você olha lá do outro lado tem o Gugu, daqui a pouco já tem uma revista eletrônica, tem um programa de humor esperando daqui a pouco, tem as mesas esportivas, então é um horário complicado ali, início da noite. Eu fico pensando nessa história do aproveitamento de quem está dando audiência, que muitas vezes não dá certo um outro projeto. Eu também acho. Eu tenho um pouquinho de fôlego, perder um pouco de audiência, talvez super exposição, uma hora e meia depois o Datena volta ao vídeo, pode ser, mas tudo isso é a parte mais bacana da televisão, que são os estrategistas. Aí é estrategista, é diretor de programação, é diretor artístico, tem que parar a pensar. Só tem gênio. Não, mas você sabe que é... Às vezes tem mesmo, né? Não, mas eu gosto de conversar com... Porque todos têm uma lógica, cada um tem o seu xadrez. Você fala muito disso do Silvio, né? É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez, Rony. Cada um olha o seu tabuleiro, né? É interessante isso. Você fala pra ele que ele mudava muito, é um jogo de xadrez. Tudo bem. E na regra dele, aquilo tudo funciona, né? É um negócio. É verdade. Falar nisso, me lembrei do Gugu. Como é que tá ainda a escolinha, que a escolinha agora é ao vivo? Foi a primeira ao vivo nesse domingo. Foi bem? É, foi. Eu acho que foi assim, a audiência deu nove pontos, ficou na vice-liderança, o SBT tava com oito no horário, a Globo com vinte. Mas eu acho que o importante, quando é assim a estreia, é a gente não olhar tanto o número, né? Porque fica tão preso, deixa isso pra executivo de televisão, ele olha lá e fala, olha, funcionou ou não funcionou com o número. Deixa pro Homero. O Homero Salles tem que se preocupar com isso, né? Olha, então, meus queridos amigos, você sabe, tanto o Homero, meu velho amigo, quanto o Gugu, adoram, são pessoas de primeiríssima ordem. Mas eles são doentes pelo tal de voto. Rapaz, o Gugu tem no banheiro da casa dele... Eu acho que agora ele já conseguiu eliminar alguns pontos, mas ele olha, ele olha bastante, ele gosta, né? Tem em casa, ele tem em casa, ele me falou que tem em casa. O Gugu gosta dessa estratégia da televisão, de sentir a reação. Mas eu acho que o da escolinha do Gugu, por isso que eu acho, deixa o diretor lá com os números, ele vai compreender esses números, o que funcionou, o que não funcionou. Mas deu uma vida praquilo, né? Acho que o Ao Vivo possibilitou a plateia ao lado. E essa plateia é aplauso e uma reação do público mesmo. Não adianta você botar ali na plateia alguém pra estimular a bater palma, porque se não quiser, se não tiver graça, a piada, não vai. E exigiu que cada um ali do elenco fosse um pouco melhor, porque tá ao vivo. Então ninguém queria errar, todo mundo se preparou, todo mundo fez sua graça, os mais consagrados deram um show ali. Então acho que vai funcionar. É nesse aspecto que a gente precisa, às vezes, olhar a televisão. Deixar um pouquinho o número de lado e olhar o que funcionou ali. Então vamos falar de SBT mesmo. Vamos. A Lívia Andrade, ela entrou agora no capítulo dessa noite em Carrossel. Foi. Que esperar da professora Suzana? Ela vai botar fogo naquilo, Rony. Ela vai botar... E você sabe que é engraçado? Uma vez o Pelégio tinha me dito isso, e ele falou assim, olha, a criançada gosta muito da Maria Joaquina. Que a Maria Joaquina é, teoricamente, a vilã, mas ela é a mais bonita, ela é a mais arrumada, ela usa luva, ela é chique, e a criança gosta disso. O Léo, quando era pequeno, na primeira versão, ele era apaixonado por ela. Pela Maria Joaquina, porque ela era... E no caso da professora Suzana da Lívia, ela vem para fazer o contraponto. Então ela vem também com esse ar mais... Porque falar assim, olha, que a Lívia vai tirar essa sensualidade dela, é mentira, porque é dela, né? Então ela vem, ela vem mais provocativa, é bom que dá uma balançada. Quem assistiu gostou, dizem... Quem assistiu falou, olha, a Lívia se entregou, está fazendo um bom trabalho, como... Uma coisa é a brincadeira que ela faz com o Silvio, e a outra coisa é a Lívia. Perfeito. Amigo velho, cumprimos nossa meta? Cumprimos. Estou mais uma vez feliz que você está aqui com a gente. Eu que agradeço. Agora, segundas, quartas e sextas, o Bonitão está com a gente. Esse é o Zé Armando Vanuti. Na minha opinião, o mais brilhante é crítico de televisão do país. Eu sei, porque ser amigo dele significa índice de suspeição. Não pode acreditar em mim. É verdade, é o melhor mesmo, esse cara aqui. E está com a gente, segunda, quarta e sexta, falando daquilo que você mais gosta. Televisão. Obrigado, irmão. Volto, quarto. Beijo para você, quarta, estamos juntos. Maria Fernanda, cadê você? Maria Fernanda, beijo do tio Rony. Legal. Olha, eu acho que é sempre bom quando alguém que entende realmente...